Senhor presidente, nobres vereadores, colega vereador Orlando, presença, muito obrigado pela sua presença e abraço a todos os outros colegas lá da Câmara Municipal. Falar do tema que eu tenho falado muito aqui a respeito da coleta de lixo da cidade de São Paulo, que é o maior assalto que nós temos nos últimos 21 anos, e o Ministério Público fiz uma audiência quinta-feira passada, onde os promotores receberam todas as informações e tudo o que eu passei. Porque imaginem só, além deles não cumprirem um contrato 21 anos, eles ainda querem fazer uma renovação pelo menos por 12 anos. Mas o tema que eu gostaria de falar aqui, até vendo aqui o colega GCM, é que graças a Deus e ao esforço do prefeito Ricardo Nunes, 20 mil câmaras sairão liberadas para colocar no centro da cidade, na Cracolândia e em todo o espaço onde está tomado por aquelas pessoas, por aqueles seres humanos que precisam de uma acolha. Então, veja só, senhor presidente, nobre vereador, nobre comandante Salles, vereador. Eu vejo assim, para liberar esse projeto, ficou no Tribunal de Contas mais de nove meses sendo analisado para liberar essas câmeras que serão instaladas rapidamente. Então, a pergunta que a gente faz é sempre assim. Essas câmeras vão funcionar e terão resultado? Eu percebo que o prefeito Ricardo Nunes está precisando de ajuda. Ajuda dos vereadores, ajuda da população, ajuda da polícia militar, ajuda dos bombeiros, enfim, de todos. Por quê? Ele herdou alguma coisa que foi um crescimento muito rápido, que está absorvendo todos que chegam nos terminais rodoviários e que também até a pé vêm pelas rodovias e vêm para o centro da cidade e vão se espalhando no dia a dia. A pergunta que eu faço sempre é uma só, será que nós não conseguimos recuperar pelo menos 10% dessas pessoas que estão na rua? Esses dependentes químicos, tanto espaço e tanto terreno, será como agora a Silvia, a Sandra Santana falando do festival de gastronomia, de boteco, será que nós não poderíamos tirar 100 pessoas dessa para trabalhar num boteco para lavar um prato? Será que no meio deles não tem um funileiro? Agora, quando o cinto aperta, não é o caso do nosso prefeito Ricardo Nunes, mas quando aperta o cinto, chama a GCM, a GCM vai resolver tudo. Até dezembro vocês não tinham nem escudo. O uniforme de vocês, vocês têm que pagar do bolso de vocês. Se eu estiver mentindo aqui, não sou mais vereador. Um absurdo a desorganização que acontece na nossa cidade. E agora, é lógico, o pessoal que mora no centro não tem mais sossego. O que chega um certo momento é 50, 100 pessoas que vão invadindo o comércio. na Santa Ifigênia eu tenho vários amigos que não querem nem abrir mais a loja. Ah, a culpa é do prefeito? Não é do prefeito. A culpa é de todos nós, inclusive os vereadores. Nós precisamos cobrar os secretariados, nós precisamos saber o que o secretariado está fazendo e eu vejo o descaso dos secretariados que já estão. Eles precisariam ser sabatinados aqui. Nós precisaríamos trazer eles aqui, a melhor voz do rádio da América Latina. Precisaríamos trazer aqui e sabatinar eles e perguntar para eles o que eles estão fazendo. Eles ganham bem, tem horário de almoço, tem horário do café, tem horário de tudo. E aí, esses 30 e poucos secretários, às vezes você não tem condição de falar. Aliás, eu sou repetitivo, ainda tem um secretário de governo que falou para mim, para deixar os meus projetos, Senival Moura, para a próxima legislatura. Eu até gostei de um lado que ele adivinha, porque ele já está me projetando para a próxima. Pô, uma vergonha. E tudo joga em cima do prefeito Ricardo Nunes. E não dá para jogar em cima do prefeito Ricardo Nunes, porque ele tem vontade de fazer o melhor. Agora, para liberar mil, três mil, quatro mil, cinco mil câmeras, demorou oito meses. Porque tem auditores em alguns setores que tem que analisar. Agora, por que não vai analisar a coleta que estão jogando noventa, cento e oitenta milhões por mês no lixo? Por que que não vão investigar isso? Por que que ainda tem secretário que está conversando com as empresas aí para ver se renova por mais doze anos? É um absurdo e uma vergonha. Como a gente está aqui há muito tempo, e todo dia você vê até boi voar, e a gente fica preocupado que as coisas estão indo de uma maneira que não é só para quem está no centro da cidade. Para quem está em qualquer lugar da nossa cidade, está preocupante. porque eu não acredito que as pessoas querem ficar na rua. Se tiverem uma condição de divisão por pessoas, por idade ou com alguma coisa parecida. Nós somos privilegiados, eu sou um privilegiado, eu tenho onde dormir, tenho o que comer, tenho a minha empresa, tenho os meus funcionários que eu tenho a condição de que eles ganhem todo mês o dinheirinho deles do salário. Agora esses, eu passo na rua, eu tenho feito algumas ações que também não dá resultado, mas eu faço, porque eu fico com dó. Uma pessoa puxando uma carroça, ele está trabalhando. Então esse daí é um exemplo. E os que estão jogados, eles precisam de um tratamento. Eu não tenho dúvida, eu conversei já com muitos na rua, aqui na rua Aurora, eu fui em alguns lugares conversar e a pessoa precisa de um carinho. Ah, hoje eu não quero sair, mas semana que vem, se me levar para algum lugar, porque eu precisava arrumar uns documentos. Onde está uma central para fazer os documentos dos 40 mil que estão na rua aí? Começa e para. o lado social nosso está deixando a desejar. E cada vez mais não adianta ficar asfaltando quilômetros e quilômetros de ruas, de avenidas. Asfalto, asfalto, asfalto e falta comida, falta água, falta banho, falta tudo para esses que estão na rua. Então, prefeito, ele tem que ouvir mais, eu já falei, pedir para o presidente Milton Leite. Procede uma parte, vereadora de nós. Uma parte, nobre vereador, senhor Nival Moura. Eu não sei qual é o colégio que aqui está presente, as pessoas que estão no plenário. De qualquer maneira, se o presidente der o nome, muito obrigado pela presença de vocês ao parlamento da cidade de São Paulo. E sucesso para vocês, que vocês são o futuro do nosso país. Senhor presidente, está aqui? Eu posso ler, então? Nesse momento, a Câmara Municipal de São Paulo está recebendo a visita de 30 alunos de duas escolas diferentes, tendo 15 de cada MF José Bento de Assis e a MF Neuza Avelino da Silva. Trazidos pelos professores, grandes mestres, José Wilton dos Santos e Rômulo Fernandes. Parabéns a vocês. A parte é o nobre vereador Senival Moura. Nobre vereador Adilson, primeiro, para parabenizá-lo pelo tema que trouxe aqui. Vossa Excelência está trazendo ao menos três temas que são importantíssimos na cidade. O problema do lixo, o problema social, que esse eu diria que é um dos mais graves, porque nós estamos simplesmente falando da maior cidade do país, a terceira ou quarta cidade do mundo, com orçamento de mais de 30 bilhões. Sabe quantos milhões de pessoas passam fome na cidade de São Paulo? Mais de 3 milhões de pessoas passando fome nessa cidade. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, porque a fome é a pior coisa que existe para o ser humano. Nenhum ser humano deveria passar fome no mundo. Mas, lamentavelmente, hoje nós estamos enfrentando isso. Isso é o quê? Isso é falta da política de inclusão social, ou seja, ausência. Não tem projeto de inclusão social na cidade de São Paulo. Por essa e tantas outras razões, é que a cada dia que se passa, aumenta a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Nobre vereador Adilson e todos os pares. Vereador Eli, que é um comunicador e que pode, e certamente já levou. Hoje, nós nos deparamos com famílias inteiras morando na rua. E muitos membros da família trabalhando. Porém, o salário, nobre Eli, todos aqui, Coronel Salles, que foi subprefeito aqui da Sérgio, sabe, o salário é tão baixo que mesmo a somatória não consegue pagar o aluguel e as pessoas vão morar em situação de rua por falta de um projeto de inclusão social. O prefeito está perdendo a grande oportunidade de dar um salto de qualidade no serviço social na cidade de São Paulo e mudar esse quadro da dignidade aos seres humanos. Isso seria de fundamental importância para a cidade, para o povo, especialmente essas pessoas que andam passando fome. Isso é lamentável, é inaceitável. Obrigado, nobre vereador. Muito bem, nobre vereador Senival. Ele correu, cito o nome porque você é comunicador e na rádio falar, para nós é uma vergonha, a gente vê o que está acontecendo e eu sou sincero quando eu falo que os secretários precisariam ser sabatinados aqui. Dos 32, 20 precisariam vir aqui correndo para explicar o porquê que eles são secretários. Começa por aí. Eu não sei quem está pedindo a parte, mas darei para colega vereador, sem dúvida. Quem é o vereador que está pedindo a parte? Vereador Celino Tato. Ah, sim, sempre presidente Celino Tato. É uma honra a parte ao senhor, nobre vereador. Primeiro, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento, pegando as questões fundamentais da cidade. A questão da pobreza, do abandono das pessoas. E quero parabenizar a luta de vossa excelência, e que eu estou encampando, que é a questão da zeladoria, da limpeza na cidade. É uma vergonha os bilhões que são gastos por ano na cidade de São Paulo, com o serviço de coleta de lixo e o abandono que está. Infelizmente, em todos os bairros da cidade de São Paulo, o que nós estamos vendo é um abandono. Há uma falha violenta na questão da coleta do lixo. Aí, é o seguinte, nós temos que tomar providências a nível do legislativo. Ou tem uma CPI para questionar essas empresas que fazem a coleta do lixo, ou vamos continuar tendo, por mais algum tempo, o abandono da cidade. É lixo por toda parte, é entulho por toda parte. Não tem jeito. Já foi acionado o Ministério Público, já foi acionado o TCM, já foi encaminhado ofícios ao prefeito, ao secretário. E eu não sei o que está acontecendo. Há um abandono. Não se toma providência. Eu acho que a Câmara Municipal tem que se debruçar em relação a isso. Temos que encampar essa luta aí para fazer com que essa CPI seja aprovada. Não tem como. É muito dinheiro que essas empresas, coletores de lixo, estão levando e a cidade não está tendo uma resposta. A cidade está suja. Infelizmente, isso é lamentável. Obrigado. Sempre, presidente Arcelino Tato, obrigado pelo apoio. O requerimento aprovado, aprovado não, com as assinaturas que são necessárias da CPI, já coletei, já dei entrada. Agora, é o maior vergonha mesmo, em todos os sentidos, a própria Prefeitura, o Tribunal de Contas, não interditar esse trabalho aí, que estão levando 180 milhões por mês da coleta. A empresa Loga e Curbs, que deixou registrado aqui, no Ministério Público, levei toda a documentação. Eles não cumpriram o contrato. Há 21 anos que eles não cumpriam o contrato. Imagine só. O dinheiro que eles já levaram dessa cidade, daria para construir dois hospitais das clínicas, dentro da cidade, e daria para colaborar com esses seres humanos, que estão na rua, que precisam de um tratamento, que precisam de uma comidinha quente, que precisam de um banho, que precisam de uma roupa, e precisam ser requalificados e virem para o setor do trabalho. E a GCM, aproveitando, os senhores que são da guarnição da GCM, é lamentável, porque sempre quando acontece alguma coisa fora do normal, chama a GCM para acudir. E tem muitos que não têm até nem farda, não têm escudo, não têm nada. Então, imaginem só como é o descompasso, né? Ao mesmo tempo que vai vir 20 mil câmeras, às vezes a GCM não tem gasolina para o carro. Agora já tem. Que depois que nós batemos aqui bastante em dezembro, Luana, Luna, chamo Luana Luna, aí começou a acontecer alguma coisa. Então, meu nobre presidente, sempre querido Senival, não sei o porquê que o secretário da Casa Civil falou que é para deixar tudo para o ano que vem. Depois das eleições, das próximas eleições, eu não sei nem se vai chover amanhã, eu sei que o povo que está aí na rua está passando fome, não tem onde dormir e não está sendo cuidado. É isso que eu sei. A Dilson Amadeus sabe isso. Por isso eu falo para todos que é uma vergonha para nós vereadores vir aqui falar, falar, falar e nada acontece. Por quê? Esses secretários estão felizes da vida com o posto que eles estão ocupando. E nós vereadores, que somos fiscalizadores da cidade, andamos na cidade e somos cobrados. Olha, minha mamãe está no hospital, não foi atendida, o meu filho na escola aconteceu isso e o vereador é que paga o pato. Português, claro. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereador.